Qual é a importância da biomecânica e de saber bem a biomecânica com alinhados? Nós temos que visualizar o nosso plano de tratamento de uma forma diferente. Ok, nós estamos a ver dentes, estamos a ver raízes, mas nós temos que visualizar que o alinhador é assim, não é? E quando nós vemos o plano de tratamento a mexer, nós temos que ver como se vai deformar este alinhador e onde está aplicada a força. Há um centro de resistência deste dente e ele vai mexer a raiz, vamos ter um momento ou um não momento. Então, nós, estes são mais o tipo de tópicos que falamos no nosso Master of Games. Música